Alô chega paredão, lamou paredão, soneca paredão, e aí meninas? Adelson Pagodão Amizade eu e você é uma amizade colorida, amizade eu e você é uma amizade colorida Eu quero você só como uma amiga, eu quero você só como uma amiga Amizade eu e você é uma amizade colorida, amizade eu e você é uma amizade colorida Amizade eu e você é uma amizade colorida, amizade eu e você é uma amizade colorida Eu quero você só como uma amiga, só como uma amiga Só como uma amiga, JP.net, o rei dos graves Só como uma amiga, só como uma amiga, só Viola, Viola Lucas Pagodão Aquele pique Aquele pique Essa novinha ela é pra frente meu velho, que porra é essa? Brutu na loja ela quer empinar, mas ela ralou na minha peça meu velho Mas ela ralou na peça Mas ela ralou na minha peça Ela ralou na minha peça meu velho Ralou na peça Viola, 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 Viola Essa novinha ela é pra frente, que porra é essa? Brutu na loja ela quer empinar, essa novinha ela é pra o drama Que porra é essa? Brutu na loja, agora a novinha vai Mas ela ralou na minha peça Ela ralou na minha peça La 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 Las Pizzas Ela ralou na minha peça Ela ralou na minha peça Quatro horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porrada minha foda Quatro horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porrada minha É teu ex, porra! Se me chamar, se o que ele bate lá Você só quer ligar E o que ele sabe que isso não está pra tomar Vou te desapegar, vou te desapegar Vou te desapegar, vou te desapegar Vou te desapegar, vou te desapegar Bora não, não para não, não para não Vamos lá, vamos lá Volte no sapienha Volte no sapienha Vamos lá subir, vim bora Quatro horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porra da minha foda 4 horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porra da minha foda É teu ex, porra! Quis me chamar, quis me botar e bate lá Posto só pra ligar Me fã diz pra mim que sou só pra tomar Votar e sapiranhar, votar e sapiranhar 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 Não para não, não para não, não para não, vai, vai, vai Toma nessa pira, toma nessa pira Toma nessa pira Toma nessa pira Toma nessa pira, toma nessa pira Toma nessa pira, toma nessa pira Viola, viola, viola É de Multimarcas, a melhor loja de tênis de Salvador Ela joga, bebeca, ela joga, bebeca Ela joga, bebeca, ela joga, bebeca Olha a Xande, joga, bebeca, ela joga, bebeca Ela joga, bebeca, ela joga, bebeca Ela joga, bebeca, ela joga, bebeca E ela joga, bebeca, ela joga, bebeca E ela joga, bebeca, ela joga, bebeca Ela joga, viola, viola Oi! Oi! Boi! Oi! Oi da cara preta, pega essa novinha que tem medo de casceta, Oi! Oi da cara preta, pega essa novinha. Oi! Oi da cara preta, pega essa novinha que tem medo Oi, oi, oi Oi da cara preta Ela joga, bebeca, ela joga, bebeca Ia, ia, ô Ela joga, bebeca, ela joga, bebeca Ia, ia, ô Ia, ia, ô Ia, ia, ô Mas ela joga, bebeca, ela joga, bebeca Ia, ia, ô Ela joga, bebeca, joga, joga Ia, 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 ia Ia, 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 ia Ia, ia, ô 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 Viola, 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 viola Ia, ô Ó tu capacete que laventa, Dala Que laventa Ó tu capa Laventa, Dala Tu capacete que laventa, Dala Tá da leite J.P.I. Adelson, Pagodão Vai seu puto, vai seu putinho Pega o licor, pega o licor, pega o licor Vai seu putinho Vai seu puto, vai seu puto Vai seu puto, vai seu puto Bora pizza, siga no Instagram Vou mandar o refrão, não precisa de citrato Vou mandar o refrão, não precisa de citrato E pro Adão de uísque no modo pitibuzado E pro Adão de uísque no modo pitibuzado Puxa o cabelo dela, vai pitibu raivado Pitibu raivado E pro Adão de uísque no modo pitibuzado